E aí, galera? Novo item grátis para você estar pegando aqui no Nars Color Quest. Link do mapa na descrição. É um item diário, ou seja, depois de hoje não dá mais para pegar. Vocês vão vir aqui, olha, no presentinho, e vão clicar no bonezinho aqui, e pegamos aqui o item. Está acontecendo, gente, uma coisa muito chata. Estou gravando por essa conta aqui porque na minha oficial não deu para eu pegar. Eu cliquei, tudo não apareceu em emblema, e o item não foi para o meu inventário. Então, é um bug aí que está acontecendo, não sei se eles vão arrumar, mas está aí o item, tentem pegar aí. Beleza? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês, que tenham gostado, e até a próxima!